Olá galerinha, esse é mais um hack de Dragon City, e desta vez é de joias. Antes de começar estou mostrando o meu canal, e quero também agradecer aos 18 inscritos do meu canal por terem me ajudado. Meu vídeo anterior também é sobre hack, só que é de bilhetes do Dragon City. Bom, agora vamos partir para o hack, eu vou começar abrindo o Dragon City para pegar a sessão e o ID, partes do meu vídeo serão aceleradas porque meu PC não está muito bom hoje para fazer vídeos. Agora vou entrar no link do hack, estou deixando o link na descrição do vídeo. Pronto, este é o hack, é só descer a página até aqui. Depois é só clicar aqui neste link azul abaixo das caixas de texto, desculpem pelo bug do mouse. Aqui é só esperar 5 segundos e fechar a propaganda. Depois de terem feito isso, é só copiarem a sessão e a ID do seu Dragon City, faça igual o vídeo. A última caixa é só por igual ao texto do lado. Depois abra o Charles Proch, ele copiará os movimentos do site. Depois que abrir este programa, clique no botão Start Submit for Me, e aguarde. Estas coisas que apareceram no Charles é a gravação do site. Clique com o botão direito no JetGens, e depois em Repetir a Divan City. Agora coloque na primeira caixa, o número 5. Aguarde um minuto, depois clique em OK. Aguarde aparecer os 5 ícones. Ao lado na guia Response, você pode ver quantas gemas que você está. Agora aguarde mais um minuto. Depois de um minuto, clique novamente com o botão direito, e depois em Repetir a Divan City. Agora nessa primeira caixa, você coloca mais ou menos 25, e na caixa do Repetir, você coloca 85 mil. Esse é o tempo, então aperte e OK. Pronto, vou terminando meu vídeo por aqui, até o próximo vídeo, inscreva-se em meu canal, e se gostou desse vídeo, deixe seu like, obrigado a todos. Botão Start Submit for Me, e aguarde. Estas coisas que apareceram no Charles é a gravação do site. Clique com o botão direito no JetGens, e depois em Repetir a Divan City. Agora coloque na primeira caixa, o número 5. Aguarde um minuto, depois clique em OK. Agora vou entrar no link do hack, estou deixando o link na descrição do vídeo. Pronto, este é o hack, é só descer a página até aqui. Depois é só clicar aqui neste link azul abaixo das caixas de texto, desculpem pelo bug do mouse. Aqui é só esperar 5 segundos e fechar a propaganda. Aqui é só descer a propaganda. Depois de terem feito isso, é só copiarem a seção e a ideia do seu Dragon City. Faça igual o vídeo. E aí A última caixa é só por igual ao texto do Luz. Depois abra o Charles Proche, ele copiará os movimentos do site. Depois que abrir este programa, clique no... Olá galerinha, este é mais um hack de Dragon City, e desta vez é de joias. Antes de começar estou mostrando o meu canal, e quero também agradecer aos 18 inscritos do meu canal por terem me ajudado. Meu vídeo anterior também é sobre hack, só que é de bilhetes do Dragon City. Bom, agora vamos partir pro hack. Eu vou começar abrindo o Dragon City para pegar a seção e o ID. Partes do meu vídeo serão aceleradas porque meu PC não está muito bom hoje para fazer vídeos. E aí Obrigado.